Pai Celeste, não me poupes de qualquer sofrimento, mas não me separes do meu filho. Sem o poder não há o mal. A impunidade é o manto sob o qual o mal floresce. Paixão de Cristo. De 12 a 19 de abril em Nova Jerusalém, Pernambuco. Patrocínio Palmeirão. Nossa paixão é ver sua família reunida. A Solan. Limpa tudo na cozinha. Qualidade é IP. Oral B. Compare, comprove e mude para Oral B complete. Vitarela. Sua família é a nossa paixão. Coral 3 em 1. Eleito produto do ano. E a da década. A CIDADE NO BRASO A CIDADE NO BRASIL